Agora o caso envolvendo um vice-prefeito da cidade de Paraipaba, Aldemir Garcia dos Santos. Este vice-prefeito do estado do Ceará morreu afogado na manhã deste sábado durante um passeio de caiaque no rio Curu. Garcia de Zabedli, como era conhecido, chegou a publicar vídeos do passeio em tempo real nas redes sociais, inclusive do local onde ocorreu o acidente, que foi por volta das 10 horas da manhã. Garcia de 40 anos estava acompanhado de outras duas pessoas que iam em seus próprios caiaques. Eles saíram de um ponto conhecido como barragem do córrego do mato no rio Curu e tinham como objetivo chegar até o encontro do rio Comar, já próximo ao município de Paracuru. Conforme testemunhas, quando os três estavam em um ponto conhecido como passagem molhada do Poço Doce, já próximo do destino final, o caiaque do vice-prefeito, por conta da forte correnteza, acabou virando e ele morreu afogado. Notícia triste que nós trazemos, então, você que vai tomar banho de rio. Já disse isso em programas passados, volto a dizer, nós estamos numa época onde nós estamos tendo muitas chuvas em partes do país. Muita gente utiliza passeios em rios, até no mar, vai para o mar, vai para uma praia, vai tomar um banho, você tem que tomar cuidado. Você não pode vacilar, tome muito cuidado, utilize sempre, nesse tipo de passeio, de caiaque, utilize o colete para que você bói, enfim. Todo cuidado é pouco, infelizmente, este vice-prefeito acabou perdendo a... São 6 horas e 21 minutos, você está acompanhando o Brasil, 40 graus sábado.